Bom, e tá todo mundo aí torcendo, né? Pra que a Ana e a Manoela voltem a se entenderem a vida da gente. É, mas a vida real, as atrizes Fernanda Vasconcelos e Marjo este ano se entendem muito bem e falam sobre a carreira uma da outra no nosso Linha do Tempo. Linha do Tempo. Agora trabalhando no mesmo lugar a gente vai poder se conhecer melhor, né? É, é. Oi galera do Video Show, é um prazer relembrar a carreira da Marjorie. Obrigada Fernanda, obrigada pra mim realmente foi muito especial essa oportunidade. Você não precisa ser nada além do que você é. Nosso primeiro trabalho aqui na Globo foi em Malhação, mas enfim, em 2005 foi a Fernanda que foi a protagonista de Malhação, ela fazia a Betina. Uma vez eu ensinei a Betina a pegar onda, ela aprendeu rapidinho, não foi? Verdade. O lance é praticar. Aí galera, tá me dando vontade de surfar. Será que eu posso cair com vocês? Só que a Marjorie começou uma temporada antes que a minha, em 2004. Como ela canta bem, né? Depois de Malhação nós trabalhamos a mesma novela, Páginas da Vida, que foi em 2006. Ela fazia uma personagem que se chamava Marina, que tinha um cuidado especial pelo pai, que era um alcoólatra. Quem é você? Sou eu, pai. Venho, vim te buscar. Mas tá bom, aqui tá bom. Em Páginas da Vida, a Fernanda viveu a Nanda, tinha problemas com a mãe, a Marta, e em função de uma gravidez que não foi planejada e ela inclusive morreu no parto. Foi um personagem muito bonito da Fernanda. Depois de Páginas da Vida, a Marjorie encarou a sua primeira protagonista em 2007, na novela Duas Caras. O nome da sua personagem era Maria Paula. Ela foi enganada e perdeu tudo, mas como toda mocinha, ela deu a volta por cima. Só tá ligando pra saber como é que você se sente depois de ter sido roubada. Como é que eu me sinto? E ainda, regenerou o vilão, a da Alberto Rangel. Agora estamos quentes. Para de perder tempo e me veja lá. Estúpido. No mesmo ano, em 2007, a Fernanda viveu a Laura, que era a protagonista de Desejo Proibido e era apaixonada pelo Miguel, que era um seminarista, que largou a batina pra viver essa paixão. Laura, você que anda operando milagres por aqui. Em 2009, a Marjorie fez uma novela chamada Caminho das Índias, que ela fazia um bom personagem chamado Tônia, que vivia um romance com o Tasso, um rapaz esquizofrênico. Era um personagem muito legal. Tasso, por que você não fala que quer ir numa psicóloga? Eu? É. Às vezes eles não escutam você, mas escutam uma psicóloga. A Fernanda já fez um pouco de tudo nas novelas. Em tempos modernos, ela era uma astrônoma. E ela fazia Anelinha, que era a filha preferida do Leal, o personagem do Antônio Fagundes. Acabamos de descobrir um novo planeta fora da Via Láctea. Isso aí, R63036. A Marjorie fez uma série chamada Amor em Quatro Atos, que ela vivia uma cineasta chamada Letícia, que ela se apaixona por um pedreiro, que era uma Alvino Salvador. Ai, foi tão lindo. Gostou? Prefiro sim. E finalmente a gente se encontra aqui, na vida da gente. Eu e a Fernanda, fazendo Manu e Ana. São duas irmãs, uma história linda de encontros e desencontros. Valeu, video show. Foi uma delícia relembrar os trabalhos da Marjorie. E Marjorie, está sendo uma honra trabalhar ao seu lado mais uma vez. Para mim é uma honra trabalhar com você, estar trabalhando nessa novela, te conhecer um pouco mais de perto, ver o seu processo. Eu realmente fico muito feliz, me sinto muito privilegiada. Um beijo. Outro. Beijo, te adoro. É isso aí, video show. Muito obrigada. Um beijo.